Jair Bolsonaro, o ex-presidente, ameaça ficar fora da campanha eleitoral do ano que vem, caso o PL decida apoiar aqui em São Paulo a reeleição de Ricardo Nunes para a Prefeitura da cidade. Renata Agostini, onde estás tu, minha querida? Vou começar contigo para a gente poder analisar esse cenário e poder... Olha a radiante de verde, ela não anda, ela desfila. Bem-vinda, meu coração, bem-vinda aqui ao Live CNN. Além de estares radiantes, estais com certeza cheias de informação. Jair Bolsonaro, então, pode ficar de fora? Se não fizerem o que eu quero na cidade de São Paulo, eu não vou participar dessa campanha, é isso? Pois é. Elisa, bom dia para você, bom dia a todos que estão conosco aqui no Live. Elisa, ele pode ficar, mas eu aposto aqui com você, não vou apostar dinheiro não, mas aposto o que você quiser aí, que ele não vai ficar de fora. E por quê? Porque o PL, no fim, não vai deixar que isso aconteça e eles vão chegar a um acordo. O que está acontecendo? Por isso, essa apuração que, se não me engano, Jussara Soares trouxe aqui para nós, ela é tão importante. Existe um debate muito grande dentro do PL e que envolve a imagem do bolsonarismo na principal cidade do país. A gente está falando da eleição municipal em São Paulo, na capital de São Paulo. O que é? Para o PL, e aí leia-se, Valdemar Costa Neto, leia-se o que a gente costuma chamar, né, os profissionais da política, há uma vantagem de se formar uma aliança com o atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB, porque isso colocaria o PL numa posição já privilegiada para disputar essa eleição e já acertar ali cargos, né, com o partido na capital. Mas, para Bolsonaro, além de pensar nessa estratégia para a eleição de fato, interessa manter o bolsonarismo vivo. Ricardo Salles, ele é muito mais identificado, convenhamos, com o bolsonarismo, do que Ricardo Nunes, que não era ali um bolsonarista, apesar de ter interesse também de colocar Jair Bolsonaro e o PL na sua chapa, no seu grupo, na sua força política. Ricardo Salles, além de ter sido ministro, ele está muito mais em consonância e acena com a extrema-direita, com o bolsonarismo raiz. Daí, essa indicação de Jair Bolsonaro de que gostaria de ver Ricardo Salles como nome a hastear essa bandeira do bolsonarismo e disputar essa eleição, uma eleição que se pretende antagonizar, por exemplo, com o Guilherme Boulos. Renata Agostini trazendo aqui para a gente... Bom, deixou claro que não vai apostar dinheiro, porque o que tinha gastou no show do Pão MacArthur, né, minha querida? Dinheiro não aposto, mas a gente pode apostar que eu e você, Elisa, quem sabe alguma performance aqui no live... Ou comida, comida, um pão na chapa está resolvido, minha querida. Juliana Lopes, me conte, por favor, essa conexão... Você tem a conexão de Jair Bolsonaro com o Ricardo Salles, né, por exemplo, e Ricardo Salles, apesar de que agora, posso estar enganada, ele estava mais televisivo antes do que agora, né, Ricardo Salles estava aparecendo mais, né, minha gente, preparando ali um território, tentando manter-se mais exposto, porque isso faz parte de uma caminhada também política. Deu uma baixada nessa chama de Ricardo Salles e aí Ricardo Nunes acabou aparecendo mais? Não deu uma baixada, mas ele está num compasso de espera por uma seguinte questão. Então, se o PL não apoiar, então, Ricardo Salles, que é o que ele deseja nessa corrida ali para as eleições municipais, a ideia do deputado é sair, então, do PL. Para que isso aconteça, sem que ele perca ali o mandato, não seja alvo de uma pena por conta disso, por infidelidade partidária, isso teria que ser feito pelo próprio partido, ou seja, Valdemar Costa Neto precisa dar uma aval para a saída de Ricardo Salles para que ele se livre, então, ali do partido, possa engajar numa outra legenda e concorrer às eleições municipais com apoio, provavelmente, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Só que o que acontece nesse momento dentro do PL? Tem outros parlamentares que também querem se desvincular da legenda. Então, a ideia desses parlamentares é a seguinte, se Ricardo Salles vai sair, vai ter esse aval, então, do partido, nós também queremos sair. E Valdemar Costa Neto não quer perder esses integrantes do partido por conta de eleições importantes municipais em que o partido precisa ter bastante peso e já tem por conta do número ali de integrantes. Então, tem um impasse ali dentro do PL, Ricardo Salles tentando ali se desvincular de uma maneira legal, mas ainda esse entendimento de como isso vai ser feito ali dentro para não criar rusgas com os outros integrantes. Então, temos essa figura ali de Ricardo Salles querendo apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, nessa tendência ali de conversar, de ter essa pessoa ali que possa ser mais alinhada, é um ex-ministro da gestão de Jair Bolsonaro. Foi fiel, alinhadíssimo, é fiel. As ideias, a ideologia ali que é pregada por Bolsonaro, mas tem esse impasse dentro do PL nesse momento. O Valdemar Costa Neto já teria indicado que essa saída poderia acontecer dessa maneira amigável para que Ricardo Salles realmente faça parte das eleições municipais. Mas há esse problema com os outros integrantes do partido. Então, isso ainda está sendo resolvido e nesse momento o Salles está ali, nesse momento de espera, com um passo de espera. Só observando, hein? Haja ansiedade.